Fala galera, beleza? Aqui eu tô com o João Torek 2020 pra mais de um vídeo Galera, desculpem que eu não lancei muitos vídeos Que faz dois dias que eu não sou um vídeo É que eu não tô jogando muito Desculpa galera, tô aqui no GTA É roubando suplementos Tô com 100 mil e alguma coisa no meu bunker Eu vou ver se tem máximo pra deixar 5 5 de banco pra ficar no meu bunker Estamos quase chegando no meu bunker Essa é a minha rouba de suplementos É bem assim por causa que... Não Vou pegar essa Deixa aqui Ai galera, meu personagem tá um pouco estranho Mas... Coloquei essa coisa assim É... Eu tô aqui fazendo esse vídeo mas... Pedi desculpa que se eu não lançar muitos vídeos É por um bom... É por um motivo ó... 144 mil No bunker No bunker No bunker Galera Eu vou... É... Deixar o vídeo por aqui Mas... Eu vou lançar outro Aqui Agora eu vou almoçar E ter uns negócios aí da escola pra eu fazer Beleza? Eu vejo se de tarde eu posto algum vídeo legal Eu vejo Um... Deixar o vídeo Um medo É até... Um medo Quê É... Estoy de ouro É... É... Certo É... 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 Obrigado.